Daquele filho, filho GH7, ó, pega as novas, só putaria nessa porra O brabo mesmo de GH7, porra Vem novinha DJ GH7, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Vem novinha Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Toca a putaria Toca a putaria, toca a putaria Se você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Toca a putaria, porra Vem novinha, só putaria, porra Vem novinha, só putaria, porra Toca a putaria, porra Vai me tá 17, vai me tá 17 Vai me tá 17 Ides, 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 ides 7 Ides, ides, ides 7 Que o bapu faz é uma espanhola Ides, 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 ides... A pra, a, a, a minha doutora Ides, 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 ides 7 Que é pequeno ou que é grande Ides, 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 ides Putaria do momento, sacanagem, a dois Like, 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 Like us, Like, Like Em Ação Porção, é rogos, vai que porra Você está em Paraisópolis Pois, 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 compara em porra Quem manda é nós, comércio Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te matar, me virar pra rolinhos, eu tô bem quando cedo, eu vou me acertar Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Vou te matar, me virar pra rolinhos, eu tô bem quando cedo, eu vou me acertar